Doutora Fabiola, a senhora está aqui em Pedreiras e é a diretora-geral da AGED. Qual o motivo da sua visita? A gente tem visitado as unidades regionais da AGED, estamos aqui em Pedreiras para fazer uma reunião com a equipe técnica para apresentar o direcionamento estratégico da AGED no avanço das ações. A gente entende que a AGED é um órgão estratégico para ajudar na dinamização da economia local do Estado. E a gente está concentrado em vários municípios do Estado, em 167 municípios de forma física. E traçar esse direcionamento estratégico leva a equipe a repensar nas ações que vemos executando e como potencializar essas ações de forma a dar um melhor resultado para a sociedade maranhense. A princípio, a senhora viu a AGED de Pedreiras como? Então, a AGED de Pedreiras tem muito potencial. É uma região onde a gente tem um número elevado de produções pecuária. Além da pecuária, também tem produções agrícolas. E a gente precisa estar avançando nas ações de garantia do rebanho bovino, bubalino, o rebanho de forma geral na região. Doutora, quando inicia a campanha da afitosa? A gente começa agora no dia 1º de novembro, a segunda etapa da campanha de vacinação contra a febre afitosa. Essa etapa é importante, onde se vacina os animais de 0 a 24 meses, bovinos e bubalinos. As campanhas de vacinação fazem parte da estratégia para manter o Estado sanitário de livre da febre afitosa e avançar para a retirada da vacinação. A previsão é que nós retiremos a vacinação a partir de maio de 2021. Então, é importante que todo produtor vacine o seu rebanho e comprove a vacinação na AGED onde o seu cadastro é realizado. Se você não tem um rebanho abaixo de 24 meses, você, da mesma forma, precisa comparecer à AGED para fazer a atualização do seu cadastro. A gente conta com a participação de todos os produtores nessa etapa. Não é só a AGED que consegue, que vai trabalhar para garantir o Estado livre da febre afitosa, mas precisa da parceria de todos os produtores nessa grande batalha. Obrigada. Obrigada.